Olá, muito boa tarde. Os médicos que atendem no postão da Vila Cruzeiro, aqui em Porto Alegre, querem a mudança do endereço da unidade de saúde por causa da insegurança na região. A tensão na área aumentou ontem à noite com um assassinato no entorno do posto, no mesmo período em que autoridades do município e representantes dos funcionários debatiam problemas causados pela violência. Participavam da reunião o vice-prefeito, o secretário da Saúde de Porto Alegre, o comando da Brigada Militar e representantes dos servidores do posto. No mesmo momento, acontecia no sindicato médico uma plenária dos profissionais que atendem no posto, também tratando da falta de segurança. Os médicos aprovaram o estado de greve. Eles pedem patrulha 24 horas, segurança na área interna e liberação das imagens das câmaras de segurança para a polícia. Também sugerem que o posto mude de local. Hoje pela manhã, o atendimento foi normal. A ideia de mudança de lugar do posto não tem apoio da população. Vai deixar um monte de gente ruim, né? Porque a gente precisa desse hospital, a gente precisa desse atendimento. É o trono da população. Isso aqui é sempre, as pessoas são bem atendidas. O vice-prefeito Sebastião Melo declarou hoje pela manhã que não existe a menor possibilidade de mudança no local do postão da Cruzeiro. Teste rápido para detectar o vírus Zika. O Brasil deve ganhar um kit para identificar em até 15 minutos se a pessoa já foi infectada pela doença, segundo anúncios de laboratórios farmacêuticos do Rio Grande do Sul, Pernambuco e Bahia. O exame, que vai ser feito com o sangue do dedo, também detecta contágio por dengue e chikungunha. O teste vai ser oferecido pelo SUS e a previsão é de que fique pronto em até seis meses. Uma reunião entre o Conselho Regional de Enfermagem, o Corém, e a Secretaria de Saúde da capital, que acontece agora, tem como objetivo superar um impasse. As 141 unidades de saúde da capital estão impedidas de distribuir medicamentos à população. A proibição foi determinada por uma resolução da entidade representativa dos profissionais de enfermagem. A decisão do Corém foi baseada em um parecer do Conselho Federal da categoria publicado no ano passado. Segundo os documentos, o fornecimento de medicamentos não é da competência dos profissionais de enfermagem, responsabilidade que deve ser de farmacêuticos. De acordo com o Corém, a norma pretende garantir atendimento seguro e de qualidade à população. Os profissionais de enfermagem não têm habilitação técnica, ética e legal para dispensar medicamentos. A tarefa da enfermagem é manipular os medicamentos e administrar medicamentos apenas. Após a decisão, 141 unidades de saúde de Porto Alegre ficaram impedidas de distribuir medicamentos à população. O serviço funciona apenas em dez farmácias distritais que contam com profissionais farmacêuticos. Um desses locais é o posto na Vila Cruzeiro. Para cá já começam a vir pessoas de outras regiões da cidade em busca de atendimento. Mais cedo, Daniel foi no posto Pitoresca, no bairro Partenon. Lá ele costuma retirar os remédios da esposa para o controle do diabetes. Mas desta vez foi diferente. Hoje eu passei o dia todo correndo e não consegui os medicamentos. Consegui um medicamento só ali no posto modelo. A Secretaria Municipal da Saúde diz que desde que o sistema foi criado a distribuição de medicamentos é feita por profissionais da enfermagem. Mas ao saber do parecer publicado no ano passado um concurso público foi realizado para o chamamento de farmacêuticos. Ao todo são 40 profissionais, mas seriam necessários cerca de 160 para manter o atual serviço de fornecimento de remédios. Hoje nós gastamos com medicamento para a população de Porto Alegre de 2 milhões a 2 milhões e meio. E se a gente precisar colocar farmacêuticos em todos os serviços de atenção primária e saúde do município de Porto Alegre nós teríamos que colocar mais 1 milhão e meio. Isso é mais do que a metade do valor que a gente coloca e para nós hoje é impossível. A quarta-feira amanheceu nublada na região metropolitana e tende a seguir com muitas nuvens. Devido a isso, o calor diminui. Em Porto Alegre, a máxima não passa de 30 graus. Em Novo Hamburgo, a chance do sol aparecer é bem baixa e a máxima também fica em torno dos 30. O dia tende a ser desfavorável para os veranistas do litoral norte, cujas temperaturas não serão altas e o céu ficará nublado o dia todo. Faz 26 graus. Intramanda aí. Inaugurado o primeiro módulo da Penitenciária Estadual de Canoas. 16 detentos que já trabalhavam no local são os primeiros ocupantes. O presídio vai abrigar, nesta fase inicial de funcionamento, mais de 390 presos de baixa periculosidade. Haverá transferências das prisões de charqueadas e arroio dos ratos. A totalidade de mais de 2 mil vagas somente será assegurada quando o sistema de bloqueio para celulares for instalado na área. Governo do Estado e Prefeitura do Município da região metropolitana projetam a conclusão de todo o processo no começo do próximo ano. A região do Vale dos Sinos vai ganhar um reforço no combate à violência contra as mulheres. A cidade de Novo Hamburgo, que já conta com o Centro Viva Mulher, recebeu a volta da Patrulha Marinha da Penha em fevereiro. E nos próximos meses, será criada naquela região uma casa de abrigo para mulheres, como nos mostra a reportagem da TVNH. Segundo o relatório Lilage 2014, documento que reúne dados sobre violência doméstica contra a mulher no Rio Grande do Sul, a cada 20 minutos uma mulher é agredida. E 70% de casos de morte são provocados por seus companheiros. Números que assustam. Em Novo Hamburgo, os números de violência também são grandes. De março de 2011 até janeiro de 2016, foram 1.397 atendimentos no Viva Mulher. Ou seja, a cada mês, 25 novas vítimas foram atendidas. No mês de março, será inaugurado outro espaço de apoio e proteção às mulheres, a Casa Abrigo. Lá, elas serão amparadas e abrigadas. A cidade que receberá o espaço não pode ser divulgada por questão de segurança. Isso é um consórcio que é formado por alguns municípios da região. Cada prefeitura terá algumas vagas nessa casa. Essas vagas se dará para a mulher e seus filhos menores. As ações são muitas para combater a violência. E a sociedade pode se conscientizar e educar para a igualdade de gênero. Eu acho que a gente tem que trabalhar o formador. Tem que trabalhar o formador. Porque não adianta eu dizer para ti que um professor está apto a colocar isso no calendário escolar quando ele é cheio de preconceito, não tem capacidade, não participou de nenhuma atividade relacionada ao tema, ou não acredita, ou não aceita. Norte do estado com céu encoberto e com chances de chuva nesta quarta-feira. Na serra, o sol não deve aparecer à tarde e as temperaturas ficam baixas para um verão. Faz 25 graus em Caxias do Sul. Mesma condição de tempo no Planalto Médio. Faz 27 graus em Passo Fundo. Chance de chuva do meio para o fim da tarde no noroeste, afastando a chance de calor. A máxima não passa dos 28 graus em Ijuí. Se ele não pode ter eu, eu não posso ver a minha filha. Tudo vem em todo o círculo. Nós nos damos o mais maravilhoso de dons. Veja daqui a pouco, empresários gaúchos preveem demissões com aprovação do mínimo regional. E em instantes, Festa da Uva é também um ambiente que oportuniza bons negócios. A fronteira oeste teve o início de quarta-feira com bastante nuvens. Em Uruguaiana, há possibilidade do sol aparecer, mas apenas no fim da tarde. Faz calor. Máxima de 31 graus. Chance de chuva apenas em São Borja, que terá uma tarde quente, com máxima na casa dos 30. Mais longe da fronteira, céu encoberto, com pequenas aberturas no entardecer. A temperatura varia entre 18 e 29 graus em Alegrete. Mais eficiente que os freios a tambor, o ABS não estava ainda presente nas motos de até 300 cilindradas no país. Mas a partir deste ano, passou a ser peça obrigatória nesses veículos menores. A medida deve trazer mais segurança aos motociclistas. Os detalhes a gente confere em mais uma reportagem sobre o trânsito da UPF TV. Das mudanças das novas regras de trânsito, outra que vai passar a valer este ano é o uso de freios ABS em motos de até 300 cilindradas. As maiores já possuem, e as pequenas de 125, 200 e 250 cilindradas, não tinham esse recurso. Como são muito utilizadas, principalmente por motoboys, o novo freio irá auxiliar na segurança destes condutores. Ele vai diminuir a distância da frenagem, deixando a frenagem mais segura para o condutor. Então isso hoje representa uma segurança a mais para qualquer piloto que tem hoje da motocicleta. A diferença do freio ABS para o tradicional é que no convencional, o sistema é de tambor, o que causa o arrastamento dos pneus quando acionado. No ABS ou CBS, o freio tem acionamento hidráulico, sem arrastar ou derrapar o pneu da moto. E os condutores dos ciclomotores, as chamadas cinquentinhas, agora também vão ter que possuir carteira nacional de habilitação. A regra passa a valer a partir de 29 de fevereiro. Os usuários podem escolher entre a carteira categoria ACC, específica para os ciclomotores, ou a carteira do tipo A, a mesma para motos. O emplacamento destas motos é obrigatório. Foi transferido das mãos das prefeituras para os DETRANS. Este ano também será criada uma categoria especial do DPVAT, o seguro obrigatório para estes veículos. Vou registrar, vou emplacar, ele paga seguro obrigatório, vai pagar IPVA, vai pagar o licenciamento, vai ter a documentação. E os deputados gaúchos aprovaram na tarde desta terça o reajuste de 9,6% para o salário mínimo regional. O projeto de lei do executivo recebeu 38 votos a favor e 3 contra. No início da discussão do projeto, a aprovação do requerimento para que o texto fosse votado conforme enviado pelo executivo, retirou a possibilidade de qualquer mudança na proposta. Autor de duas emendas, Elton Weber lamentou. O piso mínimo regional, independente dos percentuais, inclusive com a nossa emenda, que trazia mais de 50 centavos por dia para cada trabalhador, esse dinheiro todo, 15 reais, 100 ou 150 reais, esse dinheiro todo que fosse dado de aumento, ele vai para o comércio, vai para o mercado, vai para as compras da família, para o colégio, enfim, para a sociedade básica. Com o reajuste, os salários ficarão entre 1.103,66 e 1.398,65, conforme o segmento profissional. Para a central dos trabalhadores do Brasil, o reajuste abaixo da inflação traz prejuízos. Infelizmente, a maioria da casa não teve essa compreensão e passa dessa forma a prejudicar mais de 1 milhão e 300 mil trabalhadores e trabalhadoras do Rio Grande do Sul, que são os trabalhadores domésticos, que são os trabalhadores representados por pequenas entidades sindicais, de categorias mais frágeis e, portanto, são aqueles trabalhadores que mais precisam do Estado como um instrumento de democratização da renda e de valorização do trabalho. De acordo com a Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado, conceder um aumento maior do que o aprovado prejudicaria ainda mais o setor, que já vive em um cenário de crise. A reposição integral da inflação pioraria o ambiente que a gente já está sentindo de desemprego. Os empresários não despedem porque precisam. A despedida de um trabalhador é dos custos que se cortam, das despesas, o que mais dói. Porque o trabalhador é o parceiro do empresário. O reajuste entrará em vigor a partir da data de publicação da lei, com efeito retroativo a 1º de fevereiro. Eles já enfrentaram o desafio de aprender um novo idioma, encontrar moradia, emprego, lidar com o preconceito. Agora, os milhares de imigrantes senegalesas que vivem no Rio Grande do Sul também estão preocupados com as taxas de câmbio. É que com o dólar em alta, os reais ganhos aqui se transformam em menos dinheiro para ajudar as famílias que ficaram no Senegal. Muitos ainda aguardam oportunidade no Brasil, mas alguns já pensam em procurar outros países para trabalhar. Novo Hamburgo é uma das cidades gaúchas que abriga a comunidade senegalesa. Esse grupo conseguiu trabalho temporário. A história de Morfau é a de muitos conterrâneos. Não domina o português, está fora da sua área profissional e sente muita saudade de casa. Se eu tivesse dinheiro, eu voltava para o Senegal. Não vim para ficar, vim para ajudar minha família. O poder público e a iniciativa privada fecham parcerias para contratar imigrantes. Nessa obra, há trabalho por mais algum tempo. Dá oportunidade para os estrangeiros também. Então, a nossa ideia para a sequência da firma é botar 20% no quadro funcionário para pessoas eficientes e pessoas estrangeiras. Mas os imigrantes estão sentindo o peso da inflação em alta e a desvalorização do real. Para enviar dinheiro aos parentes no exterior, eles convertem o que ganham em dólar. O salário de cerca de mil reais, explica Ahmed, não cobre as despesas pessoais no Brasil nem o sustento da filha de seis anos que ficou no Senegal. Em Porto Alegre, vivem pelo menos 500 senegaleses. O grupo criou uma associação para poder lidar com dificuldades em uma terra estrangeira. Agora, o que a entidade constata é um movimento inverso. A associação vem recebendo pedidos de retorno para a África. ou para entrar em outro país da América Latina com condição econômica mais favorável. Infelizmente, talvez enrisque a vida dele até em troca de esperança. Achou que o Brasil vai ser o lugar que ele vai conseguir viver, pelo menos a restante de vida dele. Infelizmente, perdendo essa esperança por causa da crise. A capital gaúcha deve abrir ainda este ano um centro de referência e acolhida aos imigrantes e refugiados. A parceria entre município, estado e governo federal já foi assinada. Agora, a festa da uva 2016. O evento, considerado um dos maiores do estado, é conhecido por dar oportunidades de negócios aos pequenos produtores rurais. Por isso, a equipe da TV Caxias foi conferir o pavilhão da agricultura familiar, que vai muito além da uva e seus derivados. Além da cultura, o público pode aproveitar os sabores da região. E para quem pensa que a festa é só para uva, está enganado. Agora, que é uma festa típica italiana, é a agricultura familiar presente nos pavilhões. Eu acho que é um espaço extraordinário de valorização, de divulgação dos seus produtos e também oportunizando que essas agroindústrias possam comercializar seus produtos diretamente para o consumidor. O espaço fica no pavilhão 2 do Parque de Eventos. Ao todo, são 70 agroindústrias de várias cidades do estado, sendo 16 expositores aqui de Caxias do Sul. E entre os produtos, estão diversas opções. Eu tenho salame, salame puro, salame misto, tenho chimia, que é tudo das agroindústrias, mel, queijo, que é do camelo da Vila Oliva. Então, a gente se reúne, assim, eu tenho meus clientes, então eu ajudo eles e eles me ajudam. Tem também o Samuel, lá do distrito de Vila Cristina. Aqui tem pão, cuca, biscoito, doces. A nossa expectativa de venda é bem boa. Apesar de o movimento durante a semana ser um pouco reduzido, nos finais de semana está compensando. A venda, por enquanto, está muito boa. Por aqui, também tem bebida típica. Suco, vinho, essas coisas ligadas a uva, o pessoal já vem direto levar para casa. E não é só o turista que está gostando da festa, viu? Os expositores também esbanjam alegria. Isso aqui é uma coisa muito bonita e eu faço questão de trabalhar aqui, de atender pessoal de fora, que eles levam uma impressão boa daqui da cidade, deviam. A nebulosidade tende a ser alta na tarde desta quarta-feira no centro do estado. No Vale do Rio Pardo, sem chance de chuva, mas o sol tampouco surge no céu. Temperaturas amenas, com máxima na casa dos 28 graus. Em Santa Maria, há chance de chuva no meio da tarde, que se prolonga pela noite. Faz 29 graus. E no sul, céu encoberto que não evolui para a chuva. mínima de 17 e máxima de 29 graus em Cachoeira do Sul. Preparativos para o show dos Rolling Stones e o jogo da Libertadores da Arena do Grêmio. E também, documentos recuperados devem contribuir em Cachoeira de 30 graus. E aí Vamos continuar te falando de mais esporte aqui no canal aberto Com o Farid Gerardo Filho, boa tarde Farid Boa tarde seu Marcelo, boa tarde aos telespectadores do canal aberto Nesta quarta-feira com jogo importante do Grêmio na Libertadores contra a LDU na Arena Tem clube gaúcho que ainda não sabe quando vai entrar em campo Pois a divisão de acesso 2016 não deve começar na data prevista A primeira rodada está marcada para o próximo domingo dia 6 de março Apenas três clubes, três clubes entregaram os laudos completos dos bombeiros Para a liberação de seus estádios Um deles é o Caxias Os outros são União Frederiquense e Tupi O início da segundona depende da entrega dos laudos dos outros clubes E da posterior liberação por parte dos bombeiros Agora vamos falar da convocação dos judocas gaúchos para o Aquece Rio Pois é, a Confederação Brasileira de Judô Confirmou a inscrição dos judocas do Rio Grande do Sul no Aquece Rio Nos dias 8 e 9 de março Eles são da Sojipa, do Grêmio Náutico União e do Kiai As três equipes que lideram o circuito estadual nas últimas temporadas O evento teste para os Jogos do Rio contará com disputas nas categorias meio leve e meio médio Logo após, será feito um treinamento de campo no próprio Rio de Janeiro Nos dias de 10 a 17 de março, são sete dias e uma semana Serão 72 judocas brasileiros, além de atletas da Bélgica, Grã-Betranha e ainda do Japão A chuva chega mais cedo no sul do estado nesta quarta-feira Em Bagé, as precipitações começam apenas à tarde e a chance de pequenas aberturas de nuvens A máxima não passa de 28 graus Em Pelotas, já chove, esteando apenas à noite, faz 26 graus Para quem está no litoral sul, a chuva segue constante pela tarde Os termômetros não passam de 25 graus em Rio Grande Documentos retirados do gabinete do presidente João Goulart Logo após o golpe que o tirou do Palácio do Planalto, estão prestes a vir ao público O acervo foi adquirido recentemente pelo Instituto Unimed E deve contribuir com os esforços para resgatar a memória de Jango E completaria 97 anos nesta terça-feira Ao todo, são mais de 1.300 documentos do gabinete do ex-presidente da República, João Goulart O material foi recolhido pelo então oficial de gabinete de Jango Um dia depois do golpe militar que depôs o presidente em 1964 São correspondências enviadas ao gabinete com todo tipo de solicitação Desde um pedido de intervenção junto ao Papa para que um padre pudesse casar Até queixas de assessores políticos descontentes com exonerações Os arquivos também contam com muitas fotografias O apoio de Brizola na campanha da legalidade A posse de João Goulart E registro da presença do presidente em eventos públicos O material que agora pertence ao Instituto Unimed Vai ser utilizado para reconstituir esse período da história do Brasil Certamente aqui nós vamos encontrar bastante material Que pode ser estudado, desdobrado E até servir como interpretação de alguns fatos históricos Que ainda estão um pouco nebulosos O próximo passo do Instituto Unimed É firmar um contrato com uma instituição de ensino e pesquisa Para estudo e catálogo dos documentos Ao final do trabalho, um livro deve ser publicado Nós pretendemos ver se isso pode depois se constituir num livro Onde nós vamos apresentar os principais documentos As principais fotos E as eventuais interpretações Daquilo que se possa tirar disso E contagem regressiva para dois grandes eventos Que acontecem hoje na capital O show da banda inglesa Rolling Stones No estado de Beira-Rio E o jogo da Libertadores Entre Grêmio e LDU Na Arena Tricolor Para evitar problemas nos deslocamentos A EPTC montou um esquema de trânsito No início da manhã Já havia bloqueio em frente ao Beira-Rio De uma das pistas da Avenida Padre Cacique No sentido Centro-Bairro A interdição da faixa É para facilitar o deslocamento de pedestres Que já circulam no entorno do estádio Desde cedo A EPTC preparou um esquema especial De trânsito para o show dos Rolling Stones O importante ressaltar Que com esse isolamento Que a gente está fazendo para o pedestre Quem se dirige ao Beira-Rio E teria a intenção de acessar a Rua A Os estacionamentos existentes na Rua A Pela Padre Cacique Não vai ter acesso O acesso único e exclusivo da Rua A Vai ser pela Avenida Edivaldo Pereira Paiva E no final do show? No final do show nós desmancharemos Essa faixa segregada No lugar dela nós faremos Um grande ponto de táxi Na Rua Nestor Ludovic Também nós deixaremos Dez ônibus da linha especial Para levar esse pessoal Do Beira-Rio até o centro de Porto Alegre Até o Largo Glênio Pérez E a Avenida Edivaldo Pereira Paiva Na saída do evento Terá sentido único em direção ao centro Trânsito modificado também no entorno da Arena Para o jogo do Grêmio e LDU Pela Libertadores da América A partida inicia às 15h para as 10h da noite Nós vamos contar com as três principais vias de acesso Sem nenhum tipo de bloqueio Funcionando normalmente na entrada Que são a Voluntários da Pátria Frederico Mendes e a J. Rêner Também manteremos aberta A descida da alça da rodovia 448 Isso vai fazer com que os torcedores Da região metropolitana Tenham acesso direto na Arena Ao final do jogo Também disponibilizaremos Dez ônibus extras na Arena Com sentido da Arena Centro de Porto Alegre Largo Glênio Pérez Os dois eventos devem atrair grande público Aqui no Beira-Rio O show dos Rolling Stones Começa às 9h da noite Mas já tem gente esperando aqui na entrada Desde as 4h da manhã Tudo para ver os ídolos De várias gerações Para ver uma banda épica dessas Que a gente não sabe quando volta Uma turnê de 50 anos Foi uma batalha já para conseguir o ingresso Então não custa mais uma batalha final Para pegar um bom lugar na frente deles Essa história construída ao longo do tempo Com toda essa irreverência deles Dos britânicos Então para nós é o máximo estar aqui em Porto Alegre Os portões do estádio Beira-Rio Abrem às 4h da tarde Mas o espaço Sunset Ao lado do estádio No acesso pela Pereira Paiva Vai estar aberto a partir da 1h da tarde Com shows de artistas locais E apresentações de DJs É o esquenta para o show dos Rolling Stones Bom, e quem vai participar deste show histórico Dos Rolling Stones nesta noite É o coral da PUC Aqui da capital E que em 2016 completa 60 anos 24 dos cerca de 50 integrantes do grupo Vão subir ao palco como convidados da banda inglesa Eles vão cantar o lendário coro da música You can't always get what you want Em cada cidade por onde a turnê dos Rolling Stones passa Um grupo vocal é escolhido para participar do show E fazer esse acompanhamento Então, hein? Bom show, bom jogo Para quem vai participar destes dois eventos Mais informações do Jornal Segunda Edição Às 7h da noite Uma boa tarde para você Uma boa tarde para você Uma boa tarde para você